Não tem nenhum profeta aqui, a gente não tem bola de crítica, a gente não tem visão do futuro, a gente simplesmente olha certas coisas e ira, porque a gente critica bastante Ubisoft, porque Ubisoft tem errado muito. E aí sempre tem uns que, não, vocês, muito pra mim assim, você tem algum ódio da Ubisoft? Eu tenho ódio de nada, pra começar. Ódio. E aí, essa semana, aí semana passada teve aquilo lá que cancelaram 300 jogos, não sei o que, joga a culpa pra todo mundo menos ele, e aí essa semana sai o rumor. Cara, é tão rápido que as coisas estavam acontecendo, saiu o rumor que o jogo que eles tinham anunciado, chamado Project Q, que tinha sido cancelado. Mais um. Eu gravei meu vídeo. Mas é mais um, além daqueles. Sim, além daqueles. Tá bom. Eu gravei, e era um jogo de luta, né? Eu posso ser sincero? Eu nem me lembro, eu não sabia disso, acho. Eu também não. E olha só curioso. É um PVP multiplayer. O cara que vazou que o jogo foi cancelado foi o mesmo que vazou que o jogo ia ser anunciado. Então ele vazou que ia ser anunciado, anunciaram. Vazou que ia ser cancelado, foi cancelado. Foi cancelado. Aí cancelou esse jogo aí da Ubisoft Project Q. E aí, né, no nosso site, né, a gente, os moleques fizeram uma apuração dos 11 lançamentos que a... A UB tem pra... A UB tem aí para o... Tinha, né? Até o próximo. Não, não, não. Que ainda tem, incrivelmente. Ainda tem 11? Eles cancelaram o quê? Não, então, mas aí que... Isso que me assustou, porque eu li a lista. Sim, coisentemente. Eu li a lista. E eu falei assim, irmão, isso aqui não tá... Prince of Persia. Não, esse nem tá na lista. Não, não. Porque ele tá sem previsão nenhuma. Porque eles nem sabem o que vai acontecer com esse jogo aí. Mas esse tá fazendo, eles falaram que tá. E onde o Gurim nível 2 não foi cancelado. Não foi também. Não foi cancelado. Mas também não tá nessa lista. É só o que vai ser lançado até o ano fiscal, até março de 2024. São 11... São 11 jogos, deixa eu ver aqui. Cadê a lista do bagulho aqui, peraí. Tem a notícia aí, Mondas? Pra gente na tela? Eu acho que tem a... Quem que escreveu essa, o Micah? Essa foi o Marcelão. O Macri, Jesus. Foi o Marcelão. Marcelão, eu quero pegar aqui, porque... Vamos encontrar a matéria aqui, gente. Mas você falou do ódio da Ubisoft. Cara, eu nunca vou entender essa de você ter ódio da empresa. É, mas os caras têm amor por... Mas empresas, eles acham que outras pessoas têm ódio, entendeu? Os caras amam empresa, eu nunca vi. Não tem mais coisa pra odiar do que o porra da Ubisoft, né? Que loucura é essa? Aqui, achei, achei. Eu nem amo, nem odeio a Amazon. Mas eu acho aquela camisa bonita, só pra esclarecer. Você ama a camiseta da Amazon. Então vamos lá. A lista dos jogos. E me assusta, porque olhando isso aqui, eu falo, cara, Ubisoft tem praticamente nada. 11 jogos. Aí, é, prepara 11 jogos. Aí, ó. Ó, The Division Heartland. Que vai ser a versão Free to Play e The Division. Ah, eu lembro. Imagina o cuidado com esse jogo, né? Eu pensei que era só mobile esse jogo. Não, vai... Tem também mobile, é outra coisa. Não, não, não. Esse aqui é um. Ah, esse é outro. O mobile é outro. Eu tinha visto o mobile, então. Esse aqui... Esse vai sair pra Amazon Luna. Meu Deus. Amazon Luna. Aí, The Division Heartland, que vai ser a versão Free to Play. Imagina o microtransação, imagina tudo. Aí, o Avatar, Frontiers of Pandora. Jogo aí que a gente não viu nada. Nada, nada, nada. E detalhe, esse aí, eu acho que era um rumor. Mas ele era pra lançar junto com o filme do James Cameron, agora. É, provavelmente. Era pra pegar o fervo, era pra pegar o fervo. É, acho que agora vai lançar junto com o próximo, né? É, pode ser. E olha lá, hein? Daqui dois anos. E olha lá. Aí, quer ser o lugar? Não, dois anos dá. O X-Defiant. O que é isso? É um jogo Free to Play, tipo, COD Valorant. Ah, não. Esse eles tinham mostrado, Jair. Free to Play, War. É, bom, mostrar uma vez só. É tipo, parece um Crossfire. Mostraram uma vez. Aí, beleza. O Assassin's Creed Mirage, que vai ser um Assassin's Creed escopo menor que nem os antigos, pelo que, né, tem saído. O que pode ser um respiro. Pode ser. Pode ser. A única coisa que salva dessa lista, eu acho que é isso. Skull and Bones. Skull and Bones. Ele tá aí, né? Tá aí. 2024. Tá aí. O lendário Skull and Bones. Ainda está aí. Ou eu espero, de verdade, eu torço, pra ele ser adiado em 2024. De verdade, eu torço. Porque seria lendário. Ele pode fazer um recorde aí. Ó, o Project Orlando... É, o Project Orland, que é como se fosse uma continuação do The Crew, tá? O Assassin's Creed Nexus, que a gente não sabe... Qual que é isso? Não, é de realidade virtual. É, isso. Assassin's Creed Realidade Virtual. É da Quest, legal. E tem também, não sei nem se vai ter nessa lista, tem o Assassin's Creed Mobile. Não, é, então. The Division Resurgence, que aí sim é o The Division Mobile. É o Mobile. Isso. Rainbow Six Mobile, o Rainbow Six celular. Ah, é? Oi? Rainbow Six Mobile. É. Olha quanta coisa é mobile os caras estão fazendo, cara. O Assassin's Creed Jade, que é mobile. Tá aí, a Marcelo botou, ó. Ah, esse é mobile. Esse é mobile. Então... No Japão, esse? Esse é o da China. Rainbow Six, pra mim, foi... Realmente, eu não esperava, não. Então, o jogo... Assassin's Creed, nome da Netflix. Tipo assim... Ah, é, tem esse aí, na Netflix ainda. É, que a gente sabe. É. Então, tirando... Só tem o Avatar e o Mirage, que são jogos... Jogos mesmo. É, o resto é... Quadrão grande. Porque, assim, cara, você... Olha só, Ubisoft falar free to play pra mim é... Eu vou monetizar até a morte, vocês que paguem, que valeu. É, eu vou monetizar até a morte. A gente vai ajudar isso com Ubisoft e free to play. É. Se nos jogos pagos ela faz isso, eu vou jogar free to play. Mas, ó, Dave, calma aí. A EA lançou um jogo free to play bom, que foi o Apex Legends. Ah, tá. Sim. Às vezes acontece. É, raro, né? É, mas é que... Pô, bela lista do Marcelão aí, galera. Se vocês entrarem no portal www.flowgames.gg, vocês vão encontrar essas apurações muito boas que deu pra fazer, né? É. Então, sim. Em cima de más notícias que temos visto, né? Então, assim, não são... Não é um bom prognóstico pro próximo ano da Ubisoft. Não tem. É, e lembrando que além desses que estão no horizonte próximo, nós temos... Beyond Guri Niveau? É, os não cancelados ainda. Beyond Guri Niveau 2. Prince of Persia. Prince of Persia, Sands of Time Remake. O Splinter Cell Remake. O Splinter Cell Remake, bem lembrado. Splinter Cell. Que esses não foram cancelados ainda. Um que não morreu, né? É. Mas a sensação que o Ubisoft não é o último que sair e apague as luzes? É, tá nas pegadas. É assim, tá desesperador, eu acho, essa situação aí. Porque o que a gente tem de jogo das plataformas principais da indústria dos jogos, né? Eu tô falando dos consoles e PC e tal. Assassin's Creed e Avatar. Avatar. Que é uma grande derrogação, né? Beleza, mobile, mercado de crescimento e tudo mais. Mas o Avatar pode ser foda. Só que a gente tá falando de uma empresa que tá... Ela é iniciante, então, nesse meio. Ela quer ir pra novos ares. É isso que ela tá tentando fazer agora? Essa é a ideia da Ubisoft mesmo? E vamos lembrar... Partir pro mobile? Então... O que que é Ubisoft? Ninguém sabe, nem ele sabe. Garanto pra você, nem ele sabe o que tá acontecendo. A Ubisoft tentou algumas vezes com o mobile e fracassou total. Aí eles lançaram um jogo que era Tom Clancy's sei lá o quê. Que era um monte de personagens do Tom Clancy's que não deu um ano cancelar o jogo. E era um jogo caça-níquel absurdo e tal. Então, se a Ubisoft for nessa pegada de caça-níquel insano, vai... Cara, deixa eu falar. O Diablo Immortals, ele não foi um fracasso, né? Não, claro, não. Esse é o mais bizarro. Sim. Ele foi um sucesso. Foi. Ele é um case. Duas coisas a ponderar aqui é que... Um, a Ubisoft fez um acordo não faz muito tempo. Uma parceria com a Tencent. Sim. Pra ampliar a participação dela no mercado chinês e no mobile. Então, o Jade tá... Ela tem esses dois objetivos. Vai entrar nisso aí. Não só o Jade, mas como outros também, viu Gui? O The Division mesmo é um tipo de jogo que lá naqueles lados, com toda a jogatina frenética mobile e o hábito de consumir, de cultura deles, eles vão consumir. A China mobile é incrível. E a Tencent é uma parceria ótima pra ela fazer isso, né? E a outra coisa é que ela tá investindo em outras empreitadas, né? Por exemplo, o Assassin's Creed que vai ter. E agora tem também o Valiant Hearts 2. Vale a gente colocar. Vale a Netflix. Que eles vão lançar com a Netflix. Exatamente. Um jogo tão bom, né? Eles vão lançar com o selo Netflix. Então, se tá pagando, irmão, se tá pagando, a gente lança aí. Paga aí pra nós. Muito estranho. É exclusivo Netflix? É? Só dá pro começo, sim. Mas como funciona no PC? Não dá pra jogar? Dá, sim. Porque dá na Netflix. Abre a Netflix no PC e joga. Exatamente. No navegador? É. Ele tem um... O Netflix, ele tem um hub de games. Ah. Que muita gente não conhece, mas tem... Não conheço mesmo. Tem um selo Netflix Games, né? Mas tem algum jogo bom? Ou é só o Assassin's Creed? Só o Assassin's Creed. É muito inesquecível, não. É, nada, nada. Sim.